Que pena que tu terminou, olha eu tô despreocupada O pesadelo acabou, hoje eu não te devo nada Vida continuou, tu vai se arrepender Quando eu descer até o chão olhando pra você Gostosa e debochada, eu sou abusada, vou jogar na cara Descendo, na disposição, subindo Parando o bailão, ele tá na minha mão Vai comer na minha mão Descendo, na disposição, subindo Parando o bailão, ele tá na minha mão Vai comer na minha mão Ele tá na minha mão Vai comer na minha mão Diretamente é Restante Love, Fuck Que pena que tu terminou, olha eu tô despreocupada O pesadelo acabou, hoje eu não te devo nada Vida continuou, tu vai se arrepender Quando eu descer até o chão olhando pra você Gostosa e debochada, eu sou abusada, vou jogar na cara Descendo, na disposição, subindo Parando o bailão, ele tá na minha mão Vai comer na minha mão Vai comer na minha mão Descendo, na disposição, subindo Parando o bailão, ele tá na minha mão Vai comer na minha mão Vai comer na minha mão Ele tá na minha mão Vai comer na minha mão Diretamente é Restante Love, Fuck Diretamente é Restante Love, Fuck Que pena que tu terminou, olha eu tô despreocupada O pesadelo